Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo para mais este vídeo, muito prazer, meu nome é Tony Junior e neste canal aqui eu falo de tecnologia, beleza? Então, se você está conhecendo o canal agora, chega de alvadora, clica nesse botão vermelho, carimba a sua inscrição, vai estar ajudando aí, fortalecendo o canal, beleza? Vou falar para você, a Apple acaba de liberar o iOS 15.6.1, é isso mesmo, vamos entrar aqui em ajustes, navegar até geral, atualização de software, está falando ali que está atualizado, ainda não cantou aqui essa atualização no iPhone 7 Plus, mas a Apple acaba de liberar o iOS 15.6.1, vamos abrir aqui o Telegram, inclusive eu já divulguei essa notícia lá no meu canal do Telegram, se você não segue, eu vou deixar para você o link na descrição deste vídeo, então já está aqui, o iOS 15.6.1 foi lançado, a build versão é a 19G82 e traz correções e melhorias para o sistema, beleza? Não adianta que você não vai ver aqui o aplicativo do Mapas na cor laranja, em formato de triângulo, você não vai ter aqui o aplicativo Music em formato retangular com o álbum dançando, não vai ter nenhum tipo de mudança significativa nesse sentido. A Apple lançou, geralmente é sempre o que eu explico aqui no canal, quando vem essa terceira perna, né, essa terceira casa aqui, o número 1, são correções e melhorias para o sistema. A Apple pode ter detectado algum bug no iOS 15.6 e acabou lançando essa perna 15.6.1, que no caso são correções de bugs e melhorias de usabilidade para o sistema, beleza? Estranhamente, ainda não caiu aqui, pode ser que o servidor esteja congestionado nesse momento, mas é só ir tentando aqui que daqui a pouco vai aparecer essa nova atualização aqui para eu atualizar o iPhone. Daqui a pouco eu vou tentando novamente e aqui vai aparecer a atualização para que eu faça o download, beleza? E se você já atualizou aí o seu iPhone, se essa atualização apareceu para você, deixa o comentário aqui embaixo e depois, com o tempo aí, com o passar dos dias, eu vou realizar o teste desse iOS 15.6.1 aqui no iPhone 7 Plus, aqui no Red, beleza? Então é isso aí, espero que você tenha gostado deste vídeo, não esqueça aí, carimba o seu like, inscreva-se no canal, tamo junto, valeu e fui!